E aí galera, beleza? O que tá falando da Patif? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal! E antes de começar esse mapa para malucos de Wallride, deixa eu mandar um salve para o Juliano de 100, para o Exterminador, para o Joai Victor One, para o Adnado e para o Matheus Bundy, pessoal! Do Exterminador e o Joai da Patifaria e o resto, pessoal, não! Mas enfim, se tiverem assistido, deixem aí nos comentários, que aí vira e mexe eu acerto um ou outro! Enfim, pessoal, essa corrida se chama Louca, Loucura, Wallride apenas, não apenas Wallride para loucos, ou Wallride apenas para loucos, eu não sei, porque os caras colocam uns nomes meio estranhos, né? Mas enfim, vamos já tentar sair rasgando aqui, que tamo com o nosso Wader Verde aqui, versão Xbox One, né? Que eu estou jogando com a Patifaria, ó, do Xbox One! Patif, você joga com o Xbox One? Não, os últimos vídeos foram no Playstation 4 e agora tá aí... E aí, caralho! Porra, já deu errado, já, hein, velho? Ó, eu não costumo errar esses Wallride, hein? Pô, foi mal agora, desculpa, gente! Desculpa, estou distraído! Vamos lá me concentrar, porque o Wallride aqui é calculado... Ah, porra, tá me tirando, velho! Caraca, já errei duas vezes já o Wallride, velho! Eu não tô conseguindo nem... Eu não tô... Ah, eu não tô sentindo aquele feeling do Wallride, entendeu? Porque é uma técnica aí que a gente tem que aperfeiçoar ao longo dos anos, né? Eita, porra, consegui! Consegui, ou não! Cara, é muito irado! Eu gosto dessa ideia dele passar por fora da ponte Parece aqueles brinquedos de parque de diversão, tá ligado? Que passam por fora do shopping, assim? Eu acho muito irado, velho! Aqueles parques fechados, né? Aí tem, tipo, um carrinho da montanha-russa que passa por fora, assim Ah, porra, você tá me tirando, velho! Caralho! Eu tava pensando em comprar o Adder, né? Um tempo atrás e tal, pra fazer esses mapas Mas, mano, eu tô começando a achar que o Zentorno é bem melhor O Adder, ele... Eu não sei se ele é muito potente Ele perde o controle, tá ligado? O Zentorno pra fazer o Wallride assim, ele é mó bom, mano! O Ent também Ah, olha, tá me tirando, velho! De novo! Eu tô... O carro tá escapando, tá ligado? Eu acho que talvez eu tenha que fazer mais devagar essa porra Pera aí Vamos de novo, então? Eu vou tentar só jogar aqui na mira certinho, né? Talvez agora... Ah, não vai, velho! Olha aqui, ódio! Que raiva! Eu tô ficando agoniado Eu devo ficar agoniado num negócio assim Mas vamos lá, pessoal Concentração aí Já são dois minutos na primeira volta da pista Ah, não vai dar de novo, ó Não, velho! Tem que ser rápido Tem que ser rápido e tem que... Ou tem que acertar, né? O carro eu não sei porquê Ele tá pegando muita velocidade e tá subindo pra direita, né? E aí eu tô escapando do Wallride Que bosta Vamos lá de novo, vai Ah, não vai, mano! Olha que inferno! Caraca, brother Deixa eu tentar de novo, né? De novo Não, eu tô puto já Peraí, concentração Patefo Vamos lá Com muita calma Com muita parcimônia Um, dois, três E foi Agora peguei Peguei, garoto Opa! Olha que louco, velho! Aí sim, hein? Caraca! O bagulho é muito irado Você sai do Wallride ali Já num golzinho Ah, mas porra, ó Eu tô em segundo, velho Ninguém conseguiu fazer o Wallride Que treta essa porra E deve ser só isso Quer ver que na pista é só isso? É, ó Falta sete checkpoints A pista é apenas o Wallride Que loucura, velho Pior que eu acho que vai ter mais uma volta Mas é que é sempre assim A primeira é mais difícil Agora quando a gente fizer de novo A gente vai conseguir Caraca, velho Que loucura, jovens Que loucura Ó, começa com um pulinho aqui E vamos lá Vai acabar a volta Eita porra Remesso de carro cabuloso ali Vamos lá Mais uma volta agora Agora eu vou conseguir de prima Se liga, ó De prima não Mas pelo menos da segunda vez eu vou, ó Vai Peguei Peguei Ah, cacete Caraca Galera, existe uma técnica Pra não, é Escapar do Wallride Assim? Que vocês imaginam? Eu não sei Normalmente o Wallride Ele é bem encaixadinho, né Esse aqui tá estranho Ah, e aí foi Puta, não foi Tá, mas eu já peguei a manha Eu já peguei a manha É só ficar um pouquinho mais na esquerda Usar o máximo da velocidade Ficar mais na esquerda Do que na direita Na rampa aqui, né, ó Então eu vou pegar daqui Aí se liga Ih, já me ferrei já Ah, não me deu ainda Ai, cacete O carro tá escapulindo, mano Que raiva Vamos outra Calma aí Não desiste, Battlefield Eu vou conseguir já Mas eu consegui da primeira Eu demorei uns dois minutinhos lá Mas consegui Agora vamos lá Vai, ó Só jogar mais pra cá Beleza Foi Não, não foi Não foi Não vai, mano Meu Deus Meu Deus Vamos de novo Peraí Ah, não Ô, cê tá me tirando, velho Puta merda Você só pode estar De brincadeira Com a minha face Não é possível isso Ó, alguém já terminou E eu não terminei a pista ainda Agora vai Aê, filha da puta Agora que já acabou o mapa Agora que eu vou tomar a NC Vai, né, o seu bosta Do cacete Que raiva Ô, velho Galera Eu fiquei travado Duas horas No mesmo negócio ali Mas enfim O mapa é bom O mapa não é ruim não Não sei por que Que eu não bei tanto Mas eu espero Que vocês tenham gostado do vídeo E eu espero Que vocês gostem do mapa O link tá na descrição aí Eu fiz esses cortes Porque realmente Ficou insuportável Ficou, mano Tem 10 minutos de vídeo Eu passei 8 minutos e meio No mesmo lugar, tá ligado Eu precisei fazer o corte aí Dessa situação Mas espero que vocês tenham gostado Vamos ver quanto Que foi o pagamento Da galera aí Que venceu essa bodega Sei que eu estou puto Mas tudo bem Aí, ó O Terminador ganhou Pelo menos isso, velho Agora vamos lá E vamos ver quanto Que ele ganhou 9 mil de dinheiro 2.900 de hoje Até que é bom, né? Enfim, se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Muito obrigado Pra assistir até aqui Um abraço Do Patifio Até a próxima E valeu!